O Pescando com a Rede 3G está situado no Guaiú, um dos lugares de Santa Cruz Cabralha, um povoado. Muito gostoso de se viver, por sinal, com as belas paisagens, pessoas maravilhosas. E o projeto chegou no Guaiú com o intuito de melhorar a renda familiar. Olá, sou Adriano Souza de Jesus, tenho 26 anos, trabalho no projeto Pescando com a Rede 3G. Atualmente sou pescador e técnico em pesca, trabalho direcionado na maricultura. Hoje o projeto Pescando com a Rede 3G está na sua terceira fase. Começou na maricultura, no cultivo de ostras. Hoje a Telefônica é um parceiraço junto ao projeto. E melhorou muito, melhorou muito porque já estamos na terceira etapa do projeto. Agora temos um centro de tecnologias, que esse agora foi, chegamos muito, foi muito além. Não esperava de chegar um centro de tecnologia móveis, que através dele nós podemos criar aplicativos para aparelhos móveis, celular, tablets. E então foi, o projeto está sendo muito importante, porque hoje as crianças, os jovens saem da escola, tem uma ocupação. Tem um SEIT, tem um SEIT. Hoje nós temos, aí nós falamos assim, hoje eu sou SEIT. Nós temos que dizer, eu participo do SEIT também. Mas o projeto também trouxe a tecnologia para o pescador que vive no mar. Até mesmo, você está em alto mar, você pegar, você saiu de praia, por exemplo, saiu do porto agora, com o seu barco. Aí você vai falar assim, vou simular quanto eu vou gastar para o meu barco sair. Aí você anota quanto eu gastei de óleo, quanto eu gastei de alimento, quanto eu gastei de gelo. Quanto eu gastei... A dívida total do barco, a da embarcação. Vou daqui sair no quanto foi gasto. Está lá no sistema. Aí eu chegando no mar, eu começo a pegar, eu começo a pescar peixe. E aí eu começo a lançar. Badejo, quantos quilos. Pescada, tantos quilos. Dentão, dourada, tantos quilos. Lá mesmo no mar eu vou saber de quanto eu já ganhei. Até mesmo eu vou saber quanto eu pesquei. Eu vou saber se eu tomei prejuízo, se eu tomei lucro. E às vezes a gente está no mar, a gente dá vontade de vir embora. Pô, eu não posso ir porque eu estou no prejuízo. Porque a gente já sabe, a gente já tem informação de quanto vai ganhar. A gente já sai do mar sabendo quanto vai faturar. Tudo isso através dos aplicativos. Tudo através de um tablet. Então, gente, vamos se conscientizar e respeitar também o mar. Porque temos que pescar na época certa e pescar nos lugares certos. Então é isso. Obrigado a todos.